E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlogade, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSlogade, rapaziadinha, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. E aí pessoal, que o sangue é vermelho, eu sou Raku, fui treinado por você, te mostro o seu inimigo, quando faço espelho de gelo, por isso agora meu mano, isso daqui é uma gang, ali fora tem um banho de chuva, aqui um banho de rima, no palco um banho de sangue. Entendi, só que eu sou bem mais diferente, realmente teu banho de sangue é da dúvida que tá na minha frente, você disse que faz espelho de gelo, sinceramente você é ruim, eu sou ioga cavaleiro de gelo, não tem gelo porque ele vem de mim. Demorou, você é um cavaleiro de gelo, só que não tem como você me machar, porque eu tenho alma brindada como se eu fosse o site CA, você é usado usar momoshi, usar a mema pra se esgueirar, já eu sou Naruto, meu estilo ninja, tô na sua frente, eu quero ver pegar. Tudo bem, mas eu tô na trajetória, na casa de espelho, eu sou reflexo da vitória, pois tenho atitude, fiz o melhor que eu pude, e pra cada Raku, Naruto no modo Kyuubi. Naruto no modo Kyuubi, mano, mas agora eu não tô sozinho, e pra cada Raku, Naruto no modo Kyuubi, essas cinco espinhos, eu te mostro a marca da maldição, por isso agora você se fudeu, aí ioga, quantos pós de diamante cê cheirou pra ser a chameira que eu? Ai, mas que papo torto, por isso que eu compri o papel, né, pós de diamante, aurora, boreal, sempre que eu tô rimando cê vem com o céu, ele falou que era o Sanseya, conhecia o Seiya e era o otário, normalmente ele vende a meteoro na lata só pra um suar. Não, você tá perdendo o seu tempo, eu elevo o meu QI, você é um ioga, eu sou shiryu, faço a cachoeira subir, tá entendendo, irmão, é o reflexo da vitória, você é o canalha, realmente faz sentido você ver seu reflexo na minha medalha. E meu passalho com passalho, preparado pra caralho, eu não entendo, ele é inútil, me parece um espantário, você ganhou a norte, bota no seu currículo e troca a sua norte por meu centro de título, otário. Aí, você vai entender quem eu sou, você fala que no Jaraguá Sofia não colou, eu entendo que no Jaraguá ainda não colei, mas não vi a sua cara nos estados, que as batalhas eu conquistei, por isso eu sigo conquistando. E esse cara, mano, eu já sigo atropelando, é só suporte que eu disse que ele tá usando, e as palavras ele tá repetindo, parece que tá se confundindo, mano. O que que tá acontecendo com você? Você não era o cara do R.A.P.? Trezentos mil views, isso é underground, é o lugar onde as crianças brincam, é porra do seu fã-flug sub-15 do playground. A garrafa mata, a rima exata, mano, na batalha aqui da norte, eu percebi, mano, que você só tem suporte, só ganhou pela sua sorte. Sendo, meu mano, por isso que rimaram eu vou além, a habilidade na garrafinha foi legal, mas infelizmente rima não tem. Tenho a rima, cê falou que é sorte, é aquilo que eu aprendi com a vida, normalmente eles julgam de sorte, é aquilo que quebra a sua expectativa. Ele tá falando que isso é sorte, aí, parceiro, hoje eu sou sincero, a batalha não é da estrela verde, hoje eu joguei 100 real no zero. Você apostou, é, eu entendi tudo que cê falou, é, o barreto discutou, sabe por que que agora eu vou te mostrar que eu tô na batida? A sorte é aquilo que acaba com a sua expectativa, a maior sorte é a minha vida. Hoje, mas minha vida não é sorte, minha vida é uma função, pois a sorte ela pode te dar o azar, já eu tenho a obrigação. Eu nasci, eu tenho a função de me tornar o melhor MC, e hoje a minha função foi beber água e te destruir. Foi beber água e te destruir, sabe, mano, que eu tô aqui, você ganhou por ter virou a garrafa, então você já não foi um MC. Sabe por que que é? Fiz minha improvisação, hoje eu posso ter perdido porque você virou uma garrafa, mas eu perdi mais e não me lembra. Minha função, não, você perdeu, porque você travou perante o povo, você sabe que hoje você vai, é, sofrer no sufoco. Molecote, só pra ele não vir, meteu louco, cê falou que isso é sorte? Olha, sorte, molecote, bama meu ovo. Tá vendo, irmão, a rima que aconchega, o diabo entrega o que cê quer, mas a rima já chega. Tem mais uma, né? Negro, eu vou falando, eu não tô moscando, meu time é de Jesus, até quando eu perco, eu saio ganhando. É, desse jeito nós começa, só pra bater na despeça dos caras. Sabe como que minha rima é rara, batendo com as fontes e realidade na cara. Mas cê sabe, é gordão, te admiro, mas quero que se foda mesmo. Porque hoje eu vou ter que mostrar que essa cobra do seu lado vai beber o veneno. Só que agora cê sabe que você infelizmente não começou rimando. Deu pra ver que você me admira, então me admira apanhando. Demorou, desse jeito que você fica, sabe que os moleque é zica. Porque enquanto vocês vêm rimando, o dobro os moleque já chega e fica frio frio. Então fica quieto, mano, cala a boca. Por isso, meu monge, você tapa a boca. Vou mostrando como sua voz da roca e vou mandando como o mostro rima louca. Cê tá fudido, aí meu parceiro. Cê falou de cobra, eu desato o laço. Na verdade eu sou sucurino, um batuco veneno, eu mato com abraço. Mata veneno ou mata com abraço? Não, cê faz diferente, cê não é inteligente. Responde a rima do próprio cabaço. Mano, na moral, isso daqui é batalha de improviso. Mano, é batalha de dupla, não tem desculpa. Não rima com ele, cê rima comigo. Cê é um insignificante, por isso que eu vou responder o gordão. Mas tá ligado que eu vou fazendo desse jeito, mostrando toda a construção. Aí parceiro, cê na maldade, faço pistola e olha só na batida. Eu te admiro apanhando ou ganhando, rapaz, te admiro pro resto da vida. Isso, menor, pode carregar o cara que eu vi que ele tá te pedindo desculpa. Já vi que cê não mata com veneno, cê abraça, mas tá matando sua dupla. E é por isso que você vai perder pra mim. E esse é o R.A.P. Claro que você admira, cê encontrou poucos que conseguem ganhar de você. Só que eu te mato, mano, tá na mente, eu vou mostrando como você é precotente. Você disse que eu afundei minha dupla, olha só que engraçado, o peso tá equivalente. Tá entendendo, irmão? Como que eu faço aí, parceiro, na levada? Cala a boca, meu irmão, como é que você fala se não mandou nada? Cala a boca, meu irmão, aí não sei o que eu falo nada. Vai tomar duco ou arrombado, mandar uma rima direita e improvisada. Porque cê só tem suporte fracassado. Você falou que aqui o peso tá equivalente, eu tenho vários títulos que você não tem. Mano, a gente joga em categoria diferente. Seu piloto é covarde. Qual estadual que eu não merecia a tal que você merecia, né? Perdeu na segunda fase. Sabe qual é a pior parte de eu ter ido pro nacional? É que depois de lá toda batalha tá igual. Vai ficar sem argumento e vai falar de estadual. Mano, eu sou trabalhador assim como todo brasileiro. Em todos os sentidos, da carteirada é o que eu mais odeio. Mas a questão era um argumento. E pra mim, você não tem contexto. Você tá igual o seu cutangue, mas esqueceu que não dos outros refrescos. Quando o debate é de carteirada com o título que todo mundo tem, eu acho coisa linda. Mas eu falei de um título que nós dois tá ganhando e você se tipou um título que você não tem ainda. É por isso que eu citei a Norte. Eu tenho nove, você tem sete e essa que é a regra. É porque em alguns casos é carteirada, em outros casos é exposição de inveja. Exposição de inveja. Eu já batalho há oito anos. E você não me vê falando isso em nenhuma batalha. E você me ensina, não tem como eu não tá concordando. Mas eu não vou falar de título, até porque esse cara não é forte. Título pra mim lembra um livro. E a história que eu tô fazendo é na Batalha da Norte. Parece o livro do Olavo Carvalho. Até compara, eu posso dizer. Porque o livro é favorável quando serve pra você. Se você quiser falar que batalha há oito anos, deixa que eu mesmo posso falar que você tá criticando o estadual. Algo que você foi quatro vezes e não conseguiu ganhar. É, mas eu trago o papel do histórico em referência ao nosso estado. Você é o Olavo Carvalho. E de Carvalho eu sou como Paulo Machado. E talvez você não saiba. Então veja no Google e talvez você pesquise a tradução. Pra você eu poderia ter amor de Capitu. Mas você vai conhecer, é o ódio do tubarão. Vem! O caminho! A mãe me serve de um pau que saiu o beijinho. Por isso agora, você já viu. Carvalho é um caralho, eu nasci o pau Brasil. Eu tô lá agora. Então você vai tomar o pau agora. Eu traí, mano, eu tô nessa batida. Quando eu traí o movimento, arranco minha própria vida. Eu arranco por você. Saiu o movimento, agora você vai morrer. Acabei de mariar, o maior da brincadeira. Agora que eu matei, eu tô gritando madeira. Eu tô com madeira. Só que o meu nível é mais alto do que cordilheira. Não adianta nós, não façamos assim. Deixa o pau brabão pra você e deixa a sabana pra bem. Maior que cordilheira, você tá mandando mal. Acerta a cordilheira no seu ponto cardeal. Agora você morre, sabe isso? Não desonra. É essa cordilheira, esse meu código de honra. Código de honra. Mas é uma tradução. Seu código é de honra. O meu de campeão. Se você fala código, façamos assim. É o código da vinte vezes que perdeu pra mim. Código da vinte vezes que perdeu pra mim. Só que tu, mano, eu acho que não é bem assim. O código da vinte é uma bela dinâmica. Eu acabei de ganhar, esse é o plano cartesiano. Eu não tenho prática, mas para o cartesiano tem a ver com matemática. Então veja o contexto e o argumento. Eu sou cateto, adjacente a esse movimento. Eu não tenho prática, mas eu não tenho prática. Os professores que vieram no queto. É, igual o Barreto escutou o CROI. Senti o CROI, escutou o Barreto. Quando eu comecei a rimar, não sabia falar de ataque. Até você mostrar pra mim que Jesus Cristo não habita somente no tempo, sim nos atabaques. Até você me explicar que Jesus também habita em SP. Porque Jesus habita no Amém, mas você me ensinou que também larollei. Quando a entrada da norte acabar, as pessoas vão embora. Mas as energias ficam. Quando dois MCs rimam se elogiando, os jurados voltam nas rimas que mais gostam ou nas verdades que mais se identificam. É difícil. Eu acho que meu estilo de rima confunde quem compete. É, eu tô ressignificando o tal vulgo anjo da Zona Leste. Não. Eu ressignifico a visão do anjo da Zona Leste. A sua visão não confunde. Na verdade, faz aprender com quem compete. E você tá competindo comigo. Eu chego e te explico na Zona Leste. Porque você falar de amor é igual eu falar de pai. Você não tem presente, mas conhece. É, realmente. Por isso que minha mente, ela exalta. Eu falo de amor, eu falo de pai. Porque eu tenho a péssima mania de rimar sobre o que eu sinto falta. E... Eu não sei se isso é solução ou se é problema. O antagonista. Entenda que até o coadjuvante faz parte da composição da cena. Sim, eu entendi isso. Depois de oito anos como artista. E assim que eu entendi, aonde se encaixa o antagonista. É por isso que eu sou antagonista. Eu sou igual você nos dias ruins. Afinal, a gente fala daquilo que sente falta. Por isso que eu falo de mim. Eu senti dor na sua voz. Eu também falo sobre o que eu não sinto falta. Por isso que grito de nós. É isso que eu preciso ter na minha vida. Tá ligado? Essa é a junção da favela. E já que as rimas do Barreto soam como a pregação de um pastor, Eu me dou muito bem na capela. E eu me dou muito bem ouvindo. Quando você solta a sua voz. Por isso é por mim e por você. Você fala sobre, eu desato nós. Se é que você entende o que eu digo pra você. Toda vez que eu faço a minha rima. É sobre o ego. É sobre a voz. É sobre a autoestima. E a melanina. Sobre a rima. Não precisa gritar e não precisa levantar a mão pra cima. Porque não fizeram antes. Ele desata nós. Sobre apóstolos. Eu te trouxe 10 atos croi. Eu me trouxe 10 atos. E de verdade acreditei. 10 testes, 10 fatos. E é por isso que nos fez. Eu chego e eu te explico. Eles vitem eu em silêncio. Assim eu me identifico. Assim eu me identifico. Com apetite. Mas a plateia só gritou quando escutou o beat. Ou seja, eu fiz a improvisação. Provaram que uma batida da caixa é melhor que a do coração. Porque eles nos ouviram. Eles não gritaram, só que eles aplaudiram. Isso aqui que é rap nesse dia a dia. Vocês balançam com o ritmo. Só que ama a poesia. Só que ama a poesia. Então porque as quatro áreas do degraus estão vacias. Essa é uma pergunta. Essa é meu legado. Gritaram pro beat. Não pro trabalho do aluado. Mas eles levantaram o flash e gritaram pra caralho. Isso sim que é dar valor pro trabalho do aluado. Se é que cê entende, né rapaz? Se independente de mim, as undergrounds nos vazia nunca mais. Nos vazia nunca mais. Esvazia de mentira. Quer conhecer o underground? Tenho a arena e o pira É isso que eu quero, não ser comum E sobre a série, aumente o flash e comece a baixar o zoom Desculpa, mas a hipocrisia aqui é o problema Eu já colei no pira, você nunca foi na arena Por isso que eu digo, é desde a infância Escutou dor na minha voz, era pra ouvir esperança Bate palma! Eu juro que eu não consigo expressar tudo que eu sinto nesse beat É por isso que minha mente às vezes tem limite Mas tudo bem, não tem problema, é sem palpite Esse aqui é o maior chapstar, pera que na minha frente vira beat Eu sei, tô falando sobre mano, representando, sabe que é sem limite Até porque você sabe que representava muito, mas já é sinto É por isso que é sem trampinho, é por isso que agora eu vou de pá Porque a tartaruga mais inteligente é tão burro de vir me enfrentar Juro que eu não consigo, por isso dá bala Quando eu tô te ver, eu te mato e te coloco no porta-mala Cê não tem coragem nem de não olhar no meu olho e me encara Só que você é meu amigo tartaruga, esse é o vulgo casca de bala É bala na casca! Você é o Rafael Aperta com o Breno, chega agora, eu sou cruel Sem maldade, hoje você é o arrombado É o inteligente virando mais burro, você que é o mais burro, o secundário do Leonardo Se não é de true, sabe o que eu falo pra tu? Não, você não é o que representa a cru Sabe por quê? Nego, sempre é de ali Enquanto o Rafa me citou, você tava com a sua raivinha Um gol te reconhece o outro Então o Breno agora bate na cara do escroto Sem maldade, nego, você se engana Hoje vamos ver se o sangue combina com a bandana É só ter a fé na instituição Então sua rima agora reveja Só que quando vendem vaga no céu Eles usam ser pau pegadíssimo em igreja Por que você não entende aliado? Esse daqui é o versado Vem, move poçanhas e move pessoas Se move pra algo ruim que tá errado A fé move postanhas? Calma aí, eu sei que você nunca curte o glitter Primeiramente que se for dar o hitter Aperta, move o post que você põe no Twitter Você tá entendendo? Não tô brincando, isso que você tá falando Pega essa minha visão A fé tá dentro do coração Como o amigo falou, isso é religião Mas você ganhar tanto grito com esse fogo Nesse lugar que a gente tá Eu até achei engraçado Mas que eu saiba, você é lá da Zona Leste Mano, eu tô ligado que você trocou de lado Falando em guerra, falando em salvação Olha e vem aqui pro MC na sua frente Nós falamos em Judas Só que eu não imaginava que eu ia encontrar com ele pessoalmente Eu sou melhor MC da noite O maior campeão, o que mais ganhou E agora eu também sou a cara da Zona Leste O mesmo lugar que você mesmo abandonou Quando você chegou, você já entendeu Você cansava a dor, mas eu tô tipo Jesus Porque se eu sou o Judas, eu tô o Judas Tadeu Você é o canalha fardado que cuspiu em Jesus Ele não é, porque agora essa é a parada Você é o maior do oficial Essa pô é clandestina, foda-se a sua carteirada Você não é do Judas, tá ligado que cê é corrompido De mandar o lado de Jesus, sou vida louca Quarenta e cinco arrependidos Mas cê tá ligado que eu não quero só ganhar foda Então, deixa que eu tô na santa ceia Ou seja, o meu pivete cê vai virar uma freguês Aí pivete tá chamando o cara aqui de Judas Aí João, fala na tua vez Cê tá entendendo? Quando Jesus abre a boca No ar sem ele, coloca o fão Se você chamar uma santa ceia Você tem que tá preparado para essa traição É porque o beatboa que tá babando pra morder esse cara Meu truta, presta atenção, eu sou honesto Mano, você tá ligado? Eu não quero ganhar folha em a palestra E eu tô fazendo protesto Você falou que abandonei Meu mano, é sério mesmo que eu tenho que te explicar Que em vez de abandonar a quebrada que eu nasci Eu coloquei ela naquele lugar Que você nunca vai pisar Realmente, aê Salvador Com esses papos chatos, agora cê me ajuda Cê colocou a quebrada no lugar onde que eu nunca vou pisar Onde cê cola, com os verdadeiros Judas Cê entendeu? Qual que é a fita, cê pode me julgar Só que eu tenho meu tesouro Foda-se o seu julgamento Meu nome ainda tá no livro da vida Escrito com letras de ouro Você perece Nego, você tá ligado Eu chego tipo o Messi Essa daqui é prova viva Que cê me ganhou na aldeia Mas quem afanar não esquece Só pra matar os famosos na norte Nego, você se acostuma Esse cara é famoso na norte Mas outras batalhas não tá ganhando porra nenhuma Mas eu quero chutar esse fato Quanto grego aqui, eu sei que não ganha Eu vou convencer seu assassinato Até porque eu vi que cê não é bom Me derro na cesta, só tipo o Lebron Mas que seja alguém, eu assumi pra rapaziada Que eu te carreguei de seus mãos Pô, 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 pô Os caras falam que é mentira Só que o lecote aqui ele treme Esse cara é muito ruim Prefiro é a rima até QWM Porque ele dá um salve pra NASA Ou até pra CPTM E toda próxima vez, mano Eu não imploro a fit na minha DM Esse cara tá fudido Eu falo demais Mas eu sou suave, você meu amigo Eu não ganho batalha nenhuma, meu parceiro Olha aqui, que beleza O dia que cê tiver meu currículo Cê vira dono de qualquer empresa Que não pode, eu falo muita batalha em qualquer lugar Os quatro pacos de São Paulo Cê pode, pacos, vai me coroar Vai me empregar e eu vou voltar Com todo o respeito que eu tiver E no quesito título, currículo e história Cê tá embaixo do meu pé E aí, meu jurado Ainda bem que eu não tô na pele, meu jurado Ainda bem, meu Cê é louco Três, dois, um Três votos Basque Basque 1 a 0 O cara tá perdido Quem terminou começa E tudo que volta A mão pra cima A mão pra cima, família A mão pra cima, família A mão pra cima, família Cê é louco Cê é louco Cê é louco A mão pra cima, família Caralho é das caras, caralho Socorro, socorro Eu vou pro estúdio pro blackout, foi assim Ele me chamou porque não queria fazer o som ruim Aí eu falei, da hora eu vou sim Ah, eu faço que eu só tenho flow, escreve umas barras pra mim Porque ele não se lembra a cara A sua postura aqui e lá é falha Porque você, na batalha e no som não é diferente Porque suas balas é no drop e as minhas balas é no pente E aqui com o pente carregado É você ter colete que cê vai ser amassado Cê vai ser alvejado, porque cê é um capaço É bala voar no pote dos canqueiros de aço E hoje você já sabe que já perdeu Vai gingar no beat, só que se fudeu Porque bregatinho é muito ruim, ele não manda bem Cozinha é muito fácil, isso eu sei fazer também E você tá pedindo, só que rima cê não tem Batalha, se você ganhou 10 foi muito pouco, pra mim é 100 Ótimo Maria As barras não é quente, mas é impossível, não fala que tá bom. Parado, e eu só pinta, vou te explicar, porque contra o blackout eu sei que cê não vai ganhar. Então demorou, eu já faço assim, pedi umas barras e voltei na DM, ensina esse povo a mim. Opa, é muito engraçado, se bato porque sabe que eu tô preparado. Ele falou que eu tenho 10 batalhas, hoje cê toma um pau. Engraçado que eu nunca vi sua cara no estadual. É verdade, suas barras não é quente, mas é impossível eu não dizer que isso tá bom. Eu faço história sonora, você só faz som. Eu peguei nosso sonho pra ver a guia e mostrei lá com o Rafa Moreira. Sabe o que é que ele me disse? Não faz o suprou, você tá acabando com a sua carreira. Eu já tô no momento, vai perder para o negócio de meus vídeos e cê sabe que não tem instrumento. Ele falou da carreira, então tu espera o momento de carreira. Eu tava acabando aquela que já tinha se encerrado faz tempo. Não, porque cê não tá bonito, a minha carreira ela não se encerra. Não enceram a carreira, eu renovo o ciclo. Entendeu qual que é a fita, meu parça? O que o blackout não improvisa? Eu tô renovando o meu ciclo de melhor da noite pra uma lenda viva. Eu já vou te explicar, essa barroca que me fez chorar não foi a morte do Mufasa. Porque cê falou até de ciclo, eu já tô numa batida. Você é nato, vive, morre, tô espantado. Esse é o ciclo da vida. Esse é o ciclo da vida, só que você nunca vai ser nem cicabuloso. O blackout de subir no palco e perder com maquia é sempre um ciclo vicioso. Digo que é a fita, meu parceiro, porque eu vou te matar. É a morte do Mufasa, é rei leão, eu sou o simba. E é tudo que o rap pode tocar. Tudo que o rap pode tocar, você sabe que agora eu vou improvisar. Só que o blackout é o homem da sombra, então a sombra você não pode alcançar. Ele falou que ele é o rei leão, você já sabe que agora não fica. Eu tô leão, tô grande, mufasa. Você é filhote, você é só o simba. Caralho, o cara é que é o simba, é uma rima atrás. Eu posso ser o simba, ele é o reflito, porque ele tá sem gás. Pra tá somado e precoce, isso é pior do que eu, mas você é meu amigo. Quando o rei leão tá batizado, lança a música com o negro. Você já sabe que eu tô no momento. Não, você tá limado, se não tá lento aqui é 100%. Não sabe por que eu já faço uma rima. Eu vou no blackout e desliza no disco. Eu sou preto, eu sou macaco muito foda. Eu sou o rapique, pô. É desse jeito, é a final. E eu não vou rimar mal. Pra gente maneir a fase final. E pra vocês é o ponto final. Você entendeu? Porque a gente te mata com a finalização. Tipo um golpe fatal. Você só grande, mata o mata-leão. Entendeu? É desse jeito, não é mata-leão, isso é mata-fraco. E é por isso que vocês vão ficar pra trás. Que eu sei que vocês vão matar-frado. Tá entendendo? E agora cês perdem. Isso é banalizado. Isso é uma final. Tem os finalistas e os finalizados. É, finalista e finalizado. Mas vai dar o mata-leão. Como eu disse, eu vou matar. Mas eu faço essa finalização. Porque vocês são tipo um leão. E alguém vocês acha que engana. O leão pode ruir meio alto. Mas agora segura a rebota da savana. Sim, tipo um mata-vacilão. Tá ligado? Você tá na minha mão. Sim, tá ligado? É São Paulo. E agora é uma bifurcação. Sabe por que? Eu acabo com vocês na improvisação. Podia ser o mata-leão. Eu sou tesoura. Eu sou o mata-sanção. Você quer matar o Sansão? Então vou tirar da fia. Eu enxergo dos dois lados. Eu sou o abraço da Lila. Agora você entende? Porque eu sou MC. Seriedade, atitude, achava o leão. Que se foi, não precisa rugir. Nunca precisei rugir. Preciso da ajuda de Deus. Eu que sou o Sansão. Meu cabelo. Eu mostrei o meu. Sabe por que? Que eu gosto de mim. Agora toca o seu universo. Onde é o Sansão? Se forçar do seu cabelo. Eu tenho o forte dos versos. Realmente o Sansão deve ser você. Porque eu me sinto mais forte vendo o cabelo crescer. E é por isso que agora eu mato o Prado. Vamos ter toda a finalização. Chalice o Pronto já finalizado. Então manda ou mata-leão. Manda ou mata na sua casa. Não fui matar o Prado e o Leão. Se ele tinha era o Mufasa. E é por isso que eu entrei no campo. Joguei igual o Haaland. Quer matar o Barreto? Primeiro fala com o Aslan. Quando o cara é bom, ele é original. Quando o cara é ruim, ele tenta fazer igual. Cês já pegaram essa visão? Ó minha cópia mal feita. Lugo, Tubarão, com o Cotão. Isso nós já tá vendo. Eu sei que cê vai vir na loucura. Então eu vou tá te respondendo. Aê JP, eu sei que recebeu serviço. Jogo sua prima na cama porque eu gosto muito disso. Você tá ligado? Isso é uma aula fazendo o meu pensado. Aí Tubarão, você é todo louco. Ó que copa do louco. De vontade, cês saíram da casa e falam o quê? Vou meter louco, vou meter a cora, um blazer e vou colocar o óculos pra jogo. Papo Retro Beat. Ó vem só o lado de Austrália do Sr. Smith. Toma aí, vamos aí, vem aí. Vem, vem, vem. Vem mais em três, dois, um. Joga toda essa grana pro outro, eu não preciso disso. O AJ não escova o dente, malbafo de lixo. Ele não tem casa, ele mora em um labirinto. Eu chamei a prima dele pra minha casa pegar meu pinto. Ele quer chegar na batalha, rimar com meu rimo. Mas além de ser um cara broxa, deu o cu pro primo. Às vezes eu acho que o AJ quer chupar meu pinto. Ele agora é uma algeia. Vem e dê o cu pra cinco. Vem mais em três, dois, um. Tá ligado, mano? Eu quero que esse otário corra. Dá um pouco mais de bebida que nessa porra. Tu tá ligado, papo? Eu vou mandar pra tu. Faz barulho, quem acha que a AJ vai tomar no cu. Você disse que eu fiz história fora de Guarulhos e acontece agora Mas mesmo assim eu sou guarulhense, então isso pertence a minha trajetória Não é somente aquele que vence, é como um suspense e essa narratória A narrativa que eu trouxe ativa, eu precisei levar Guarulhos para fora Quem faria se não fosse eu e os meus cria? Quem faria, cê faria, isso é ritmo e é poesia Isso aquece minha mente e gela meu sangue, é uma pneumonia Isso aquece minha mente, gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia Numa terra de ódio e de pódio, eu trouxe sentimento É, quando eu comecei a rimar, nego eu trouxe pimentas pro centro E toda vez que eu fiz minha rima, nego eu deixei cem por cento Pois o JP levou Guarulhos pra fora, o Barreto levou ele pra dentro Tá me entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui E é por isso que eu respeito, nego, eu tô vendo na frente um MC Você falou que deixou um legado, o seu legado é verdade Sabe o seu legado, ele tem nome e espalhou girassóis por toda essa cidade O seu legado, hoje é maior de idade e hoje trouxe a sua dor É, mas eu sou um cara meio profano, criatura matando o criador Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD Vai se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho E deixa nos comentários o que achou do vídeo Tamo junto, é nóis, falou Tchau, tchau Obrigado.